Sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e atualmente estou na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Essa live que começa agora faz parte de uma série de outros diálogos que já realizamos e que tem como objetivo discutir sobre os desafios que a pandemia do coronavírus, a Covid-19, tem colocado na rotina de trabalho de psicólogas e psicólogas. Até agora, já falamos sobre emergência de desastres, sobre psicologia hospitalar, sobre o trabalho da psicologia no SUS e no SUAS, a questão indígena, a violência contra a mulher e a proteção de crianças e adolescentes. Tudo no contexto da pandemia. Hoje, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, iremos falar de um tema muito caro ao CFP e pertinente nos dias que estamos vivendo. Qual o papel da psicologia no cuidado à saúde mental em tempos de pandemia? Como a nossa categoria pode ajudar a superar essa crise que tem se mostrado tão devastadora em nossa sociedade? Um tema que se relaciona diretamente com todos os outros assuntos que abordamos até o momento. Afinal, estudos consolidados do mundo inteiro mostram que violações de direitos humanos comprometem a saúde mental, assim como a ausência de políticas de proteção social. Essa temática, ela será abordada aqui em uma perspectiva ampla, tratando da questão da prevenção e da atenção psicossocial na rede pública de atendimento. Uma coisa que sempre tenho dito durante os nossos diálogos é que ainda não temos todas as respostas para tudo. A cada dia, um desafio diferente se apresenta. E esse desafio se torna enorme porque em cada cidade, em cada estado, ele se manifesta de uma forma diferente. E exige formas de atuação igualmente diversas. Mas de uma coisa tenho certeza, somente levando muito a sério a ciência é que seremos capazes de superar isso. E essa construção precisa necessariamente ser coletiva, colaborativa, empática e solidária. A saúde mental deve ser tratada em todos os níveis de cuidados, durante todo o ano. É por isso que falamos de saúde mental de janeiro a janeiro, prezando pelo desenvolvimento de ações e políticas que favoreçam o acesso a direitos, o bem-estar físico, psíquico e social, a qualidade de vida. Enxergando nesses cuidados, não só o indivíduo e sua subjetividade, mas todas as coletividades. A saúde mental faz parte do cotidiano de uma prática e de uma luta da psicologia, que envolve constantemente um cronograma de ações para se efetivar. A psicologia possui vários marcos temporais e históricos sobre o assunto. Entre eles, a luta antimanicomial. Hoje, 18 de maio, completa-se 33 anos da comemoração do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O movimento da reforma psiquiátrica se iniciou no final da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país e, em 1987, teve dois marcos importantes para a escolha do dia que simboliza essa luta. Com o encontro dos trabalhadores da saúde mental em Bauru, em São Paulo, e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. Com o lema, por uma sociedade sem manicômios, diferentes categorias profissionais, associações de usuários, usuários e familiares, instituições acadêmicas, representações políticas e outros segmentos da sociedade, questionam o modelo clássico da assistência, centrado em internações em hospitais psiquiátricos. Denunciam as graves violações aos direitos das pessoas com transtornos mentais e propõem a reorganização do modelo de atenção em saúde mental no Brasil, a partir de serviços abertos, comunitários e territorializados, buscando a garantia da cidadania de usuários e familiares historicamente discriminados e excluídos da sociedade. O tema, como vocês sabem, é extremamente complexo e, justamente por não ser tarefa de uma pessoa só, tentar apontar todas as questões relativas ao assunto, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada e os nossos convidados de hoje. A Mariana Molica, psicóloga e psicanalista, o Emiliano Camargo, psicólogo clínico, e Felipe de Melo Lopes, também psicólogo clínico e membro da Comissão de Direitos Humanos do CFP. Quero apresentar brevemente os nossos convidados, já agradecendo imensamente pela presença e pela disponibilidade para que eles participassem conosco hoje, desse momento. Nós vamos fazer blocos onde os nossos convidados vão responder perguntas, por isso eu vou apresentar para vocês brevemente os nossos convidados. Então, a Mariana Molica, ela é pós-doutoranda e professora colaboradora do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, entre 2014 e 2018, foi supervisora da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Mariana é também colaboradora do portal Favelas. E aí o Felipe, que está aqui com a a gente também, o Felipe de Melo Lopes, é mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João Del Rey, foi conselheiro do 15º plenário de 2016 a 2019 do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E, como eu já falei, o Felipe é atualmente membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e também atua como psicólogo clínico. E temos o Emiliano Camargo, que é trabalhador e pesquisador do CAPES, psicólogo, doutorando e mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. É também professor do curso Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica do Instituto Sede Sapiente, integrante do Núcleo de Pesquisa em Lógicas Institucionais e Coletivas da PUC São Paulo, integrante do Instituto Ama Psiquei e Negritude, além de psicólogo clínico, é acompanhante terapêutico e tem experiência em psicologia social. Atua principalmente em saúde mental e saúde da população negra. Nós vamos começar o nosso primeiro bloco de perguntas e aí, ao mesmo tempo, trazendo para fazer uma breve contextualização, ao mesmo tempo em que a gente teve avanços na política de saúde mental no país, diversos retrocessos eles aconteceram na política de saúde mental, álcool e outras drogas, especialmente nos últimos anos, medidas que estão na contramão do que vem sendo construído há mais de 30 anos. Ao longo desse período, é importante frisar que o Conselho Federal de Psicologia vem atuando juntamente com a categoria no enfrentamento a esses retrocessos, nas conquistas estabelecidas com a reforma psiquiátrica, que está lá na Lei 10.216 de 2001, que é marco na luta antimanicomial ao estabelecer a importância do respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais no Brasil. Entre as ações do governo federal que desconstrói essa política de saúde mental, estão a indicação de ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos, contrariando a Lei 10.216 e comunidades terapêuticas, dentro da rede de atenção psicosocial, a RAPS, incentivando dessa forma o retorno à lógica manicomial. O governo federal também passou a financiar a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Outra coisa que acho pertinente destacar é a importância da participação da sociedade no monitoramento das políticas públicas. em 2019, durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde, foi convocada a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e aproveita esse espaço para reforçar a necessidade da mobilização para a realização da conferência e ressaltar que, logo que essa conjuntura se modifique, iremos avançar na realização desse espaço democrático de debate com a sociedade, tão importante diante dos retrocessos no campo das políticas públicas voltadas à saúde mental. E aí, Mariana, eu quero começar esse nosso debate com você, tentando pensar junto como a gente poderia pensar a relação da subnotificação dos casos de coronavírus e de número de mortos pela pandemia no Brasil e a sua relação com a saúde mental. Estou passando para você, Mariana, seja muito bem-vinda, desligando o meu microfone. Olá a todos, muito boa tarde. É um enorme prazer estar aqui nesse dia, que é um dia de um marco fundamental, onde é um divisor de águas aqui no nosso país, que produziu uma reforma psiquiátrica tão própria, tão importante e diferente de outros países, apesar de ser tardia, com uma potência muito grande. E achei que foi ótima a sua introdução, Ana Sandra. Alguém que tem esse espírito coletivo. E é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, com o Emiliano, com o Felipe, que tem aí a marca da negritude também no seu trabalho, no seu processo aí de trabalho com a saúde mental. Então, eu vou tratar bastante disso hoje. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar, porque eu acho que a gente deve multiplicar por 12 o número de pessoas atingidas e até mais de três vezes o número de mortos, né? O que a gente precisa constatar aqui não é a questão da subnotificação, não é uma questão de falta de dinheiro, de falta de testes. É uma decisão deliberada, é uma escolha do governo brasileiro, né? Então, mesmo que a OMS tenha evidenciado que a notificação dos casos, exames, é uma maneira de controlar a doença, né? De diminuir o contágio e de sair da quarentena de uma forma segura, né? Dito isso, eu acho que a gente pode dividir, assim, o encaminhamento dessa questão em duas partes. Uma, né? A questão do luto, né? E as consequências do luto que impossível, né? Quer dizer, não é por acaso que uma sociedade precisa dos rituais, precisa nomear seus mortos, precisa, enfim, entender a causa da doença, né? Que levou ao óbito e tal, né? Isso tem uma razão para a elaboração do luto, que é um processo, né? E a outra questão, questão é como a reforma psiquiátrica brasileira nos ensina sobre essa direção de permitir o tratamento e a simbolização da perda, que é a condição para o luto. Então, a questão do luto, né? Primeiramente, a gente precisa se perguntar, né? O que a morte representa para uma cultura, né? Para que uma sociedade possa existir, viver no laço social, é preciso que ela inclua uma representação dos seus mortos, né? Isso implica nomeá-los, constar a sua história, a sua história, não só da sua vida, mas também da sua morte, de como a pessoa morreu, né? É tornar isso público, ritualizá-la. O Marquês de Sade, por exemplo, né? De onde veio o termo sadismo, né? Ele, no auge do seu gozo, da sua fantasia perversa, ele queria que, na sua lápide, não houvesse registro do seu nome, né? E o Freud, né? Que se ocupou bastante do luto, ele vai dizer que nomear a perda é o que institui o processo do luto, né? Então, substituir um objeto real por um traço que represente aquele objeto é garantir a possibilidade de perdê-lo, né? Sem isso, a gente está onde? Na melancolia, um estado mais agravado de depressão, no qual alguém não consegue mais investir no objeto externo, né? Em outras pessoas, não passei no parque, numa esperança de uma conquista que ainda não chegou, né? Há um intenso investimento que acaba caindo sob si mesmo, uma retirada do investimento no mundo e, muitas vezes, uma maneira do sujeito atacar a si mesmo, né? Porque ele não pode se separar daquele objeto que se foi, ele se vinga do objeto ao qual ele se identifica. Então, o impedimento do luto leva a uma tendência, um investimento individual, egoísta e mais, de autoimulação. Eu queria lembrar aqui do Vladimir Safatley, né? Que tem diagnosticado a sociedade brasileira como um estado suicidário. É uma coisa muito séria isso, pra gente poder fazer uma leitura aí, né? Considerando, por exemplo, que o Lacan diz que o inconsciente é a política. Como a gente fazer uma leitura, né? Do que está se passando hoje na sociedade brasileira. Não é simplesmente quando o presidente, em pleno auge da pandemia, né? Sai na cidade toda cumprimentando as pessoas, fazendo campanha pra que as pessoas deixem a quarentena. Quando o Wilson Witzel, por exemplo, que é o governador do Rio de Janeiro, entra num helicóptero e tenta, e sai fuzilando, né? Populações, terrenos, territórios, né? De favela. Isso é evidente que é homicida, é um estado homicida, mas e como foi que o Brasil se tornou um estado suicidário também, né? A gente vê pessoas clamando quase pela própria morte, né? Quando a gente percebe essas carreatas, né? Contra a quarentena ou as pessoas atacando os médicos. O que que seria isso? A gente vai considerar que as pessoas não sabem, né? Não tem informações do que tá acontecendo, não é bem isso, né? Tem alguma coisa, né? Das quais os sujeitos estão alienados, se trata de uma dimensão afetiva, né? Que tá aí, né? Então, tem uma ideologia que leva essas pessoas, né? A estarem alienadas daquilo mesmo que elas clamam, né? Então, a segunda dimensão que eu acho fundamental, né? É o que a gente aprende com a reforma psiquiátrica e com a psicanálise, por exemplo, sobre como tratar a ausência de registro subjetivo. Então, a realidade psíquica, ela funciona da seguinte maneira, né? Nos mostra a psicanálise. Quando algo não é registrado, escrito, representado, aquilo simplesmente não existe pra mim. Eu simplesmente ignoro. Mas aquilo que é inscrito no simbólico, que não é inscrito, né? Ele pode também retornar no real. Não é que ele desaparece, ele retorna desde fora, desfronte, né? Então, aquilo que aconteceu foi arrancado da realidade, mas ele pode, na realidade psicótica da loucura, retornar sob a forma de alucinações terríveis, onde o sujeito é assolado por um horror, né? Do qual ele é objeto, né? E pode levar ele também a uma passagem ao ato até, homicida, suicida. Isso é a estrutura psicótica propriamente, né? Então, o sujeito se torna refém de um pedaço de realidade não representada. E o que a gente pode, numa leitura mais clara, perceber o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Sem querer usar um diagnóstico clínico, né? Pra pensar a sociedade brasileira, mas se valendo também, né? De uma ideia de que o individual tem uma relação intrínseca com o social, né? Como já mostrava Freud, há uma repetição aí nesse momento, né? Há uma repetição, a subida aí, né? Do fascismo no Brasil, né? E uma repetição, a gente sempre deve pensar que ela traz alguma coisa de novo, né? Então, é preciso ver também em que ela se diferencia. Tanto nos crimes da escravidão, como na ditadura, não houve registro, né? Só que nesse momento há uma generalização, né? Dessa ausência de registro, né? E aí eu queria citar a Antígona, para finalizar, né? Que ela sustenta o desejo de enterrar seu irmão e lhe dá o enterro digno com as devidas reverências fúnebres, né? E principalmente contra aquilo que o Estado não queria legitimar a sua morte, né? Enfim, então, às vezes é preciso uma lei, né? Do desejo contra a lei do Estado. Então, a reforma psiquiátrica é isso. A reforma psiquiátrica, ela veio principalmente, né? Na luta da desinstitucionalização, da loucura e do manicômio, veio questionar de baixo para cima e foi um movimento histórico a partir do desejo de muitos profissionais, de muitos usuários, para justamente sustentar a palavra como meio de deslegitimar uma normatização absolutamente tirana e cruel. Então, a questão que eu fico, né? Que eu quero provocar aqui com vocês, né? Como pensar, né? Que a reforma psiquiátrica nos ensina sobre uma saída, né? Para essa situação da falta de registro e de legitimidade da história dos nossos mortos e de nomear o que de fato se passa em cada uma das mortes. nossa, Mariana, obrigada. Muita coisa para pensar a partir da tua fala. Vou continuar aqui com o Emiliano. Emiliano, queria te perguntar, né? Como que a psicologia, ela pode colaborar com as estratégias de promoção de saúde ou saúde mental ligadas ao imaginário social? E aí, para trazer um ingrediente a mais nessa questão, o que que o combate às fake news tem a ver com isso? Tem alguma relação? Estou desligando meu microfone e passando para você. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de diálogo. A Lua, que agenciou esse momento aqui para a gente, foi muito gentil no trato na forma de nos convidar. A Tati, que está aqui, como intérprete de Libras, Ana Sandra, pela mediação, Marina e Felipe. Mas queria destacar três pessoas que eu sei que trabalham, assim como toda a equipe do CFP, por uma saúde mental democrática e antirracista e antimanicomial, que é a conselheira Célia Zenaide e duas pessoas que estão muito perto do Felipe lá, lutando pelos direitos humanos, né? Pela manutenção dos direitos humanos, que é a Cíntia e a professora Eliane Costa. Dito isso, eu gostaria de pensar junto a vocês que o manicômio sempre foi sustentado, ele sempre precisou da mentira. A mentira é algo fundamental para a criação e para a manutenção do manicômio. E aqui eu não estou falando da instituição manicomial, hospital psiquiátrico, o sistema asilar em si. Eu estou falando das diversas formas de manicomialização que a gente vive historicamente na contemporaneidade. Então, se a gente for considerar desde a sua criação, mulheres que engravidaram fora do casamento, numa sociedade patriarcal e machista, manicômio. Negros e negras que se voltavam contra o racismo, escravização, as formas cotidianas e capitalistas de escravização. Negros e negras que sambavam, jogavam capoeira e cultuavam ritos religiosos de matriz africana, manicômio. Crianças que não se comunicavam da maneira normativa conhecida, a partir de uma fala verbal, por exemplo. E aí Tati está aqui para fazer uma intervenção manicomial a essa dimensão. Ou mesmo crianças que fossem canhotas, manicômio. Então, o que dirá então os usuários de drogas, de substâncias consideradas ilícitas, manicômio? Então, a mentira, a mentira que essas pessoas, essas crianças, mulheres, negros e negras, usuários de substância, fariam mal, incorreriam em risco para a sociedade, forjou o manicômio que há em nós. Então, é preciso a todo tempo, e não só no dia de hoje, relembrar que há um manicômio em nós. Em todos nós. Se a gente hoje tem condição de discutir que determinadas questões são estruturais, como o patriarcado, como o racismo, como a homofobia, por que não a gente entender que a manicomialização também é uma dimensão estrutural, que atravessa a todos nós? Sendo assim, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, precisa compreender essa luta, essa reforma, no âmbito desta dimensão, no meu e no entendimento de muitos outros e outras militantes da luta. Mas, voltando às mentiras, a mentira, ela ganha uma força política de forma antagônica, porque é justamente na tentativa da criação de verdades. Quando tem alguém dizendo que tem verdades, saiba que aí há um risco manicomial. Então, as psicólogas e psicólogos precisam urgentemente se atentar aos discursos de verdade. Em geral, os discursos de verdade servem para manicomializar. Quando a gente compreende isso, a gente opta por condutas de cuidado em saúde mental que são radicalmente democráticas. A gente se põe em roda, a gente se põe em assembleia, porque essas são as únicas formas, talvez, pelo menos algumas delas, de sustentar processos do que a filosofia chama de comum da diferença. Aonde as diversas diferenças raciais, de gênero, de corpos, de compreensão de mundo, religiosas, podem operar num comum. E isso é muito difícil de ser feito. E isso só é possível ser feito, no meu entendimento, quando a gente perde a dimensão da construção de verdades. Porque, senão, psicólogas e psicólogos se põem num lugar muito próximo a das dimensões manicomiais, que pode estar presente em padres, pastores, mães, pais, vizinhos, psicanalistas, behavioristas, enfim. E quem quiser, quem for. Então, no tempo de hoje, a dimensão manicomial não se dá apenas pela estrutura asilar. E essa é uma discussão antiga no campo da saúde mental. O debate de fake news nada mais é do que a produção de manicômios, a tentativa de discursos de verdades para a dominação de corpos, pessoas, em especial os mais pobres e os mais escuros. Muito obrigado. Emeliano, nossa, eu fiquei muito impactada, porque como você traz para a gente essa reflexão de que, de fato, o que mantém essa estrutura e essa lógica de aprisionamento de manicômio, de fato, ela está relacionada com a construção e com a produção de histórias e de enredos que contribuem e que segregam pessoas a determinados lugares. Acho bem importante a tua colocação. Queria dizer para vocês que várias pessoas nos acompanham através das nossas redes e aí registrar aqui a presença de psicólogas, psicólogos que nos acompanham nas redes, a Karen Magalhães, a Renata Pimentel, o Leandro Passarinho, a Regina Zanutto, a nossa conselheira, a Marina, que também está nos assistindo, a Ernestina, a querida Ernestina, o Jean Santos, várias pessoas nos acompanhando com o desejo de poder fazer perguntas e nós vamos tentar, no final, gente, criar um bloco para poder tentar dar conta de algumas questões que as psicólogas e psicólogos que nos acompanham estão trazendo. Felipe, puxar você para a roda, para que você possa entrar nessa conversa com a gente, podendo falar um pouquinho, queria que você explicasse para a gente o que a luta manicomial traz como um ganho para esse momento que nós estamos vivendo? O que nós podemos ter ou podemos aprender com a luta anti-monicomial nesse momento que a gente vive agora de pandemia? Estou desligando meu microfone. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Ana. Que bom estar aqui conversando um pouquinho. Tenho que admitir, a dificuldade de conversar, faz fazer uma fala depois de Mariano e Emiliano, Emiliano com esse show aí que ele acabou de dar. E é isso, né? Quando você traz essa provocação, Ana, eu diria rapidamente, a luta anti-manicomial tem tudo para nos ensinar. Pensando muito nisso que Emiliano falou, a gente tem muito daquilo que Peter Pelbar escreve, do manicomial mental das reproduções daquilo que, de certa forma, aprisiona, coloca o outro numa privação. E aí, estando lá na Comissão de Direitos Humanos, a gente coloca isso em pauta todo o tempo, porque isso aparece em vários setores distintos. Então, como a gente precisa realmente pensar e conhecer, usar mesmo, nos aprofundarmos no que é o 18 de maio, na construção disso. Então, são 33 anos, contando de 87, mas indo um pouco mais atrás. Em 78, começa o movimento dos trabalhadores da saúde mental ali, mais timidamente, em alguns lugares. Então, se a gente for pensar lá na Nise, Casa das Palmeiras, lá de 56, Museu de Imagens do Inconsciente, lá de 52. Quer dizer, tem um tempo, a gente tem uma estrada, uma trajetória, falando sobre como essas privações, em nome da razão, como diz o Alves Raton, elas produziram e continuam produzindo violências das mais distintas possível. E por que a gente está falando que elas continuam? Que a gente não conseguiu esgotar e acabar com todos os manicômios. Os mentais e os físicos. Então, está posto para nós um grande desafio e aí a luta antimanicomial e a psicologia tem tudo para contribuir com isso. Por quê? Porque a nossa defesa não é só para que a gente consiga quebrar os muros do manicômio. Isso é óbvio, a gente quer isso há muito tempo e vai continuar querendo até acabar com todos. mas mais do que isso é como é que a reprodução do manicômio mental continua traduzindo-se em sofrimento na vida de qualquer pessoa. E por que isso para nós é tão caro? E por que a luta antimanicomial consegue sim trazer diversas experiências, diversos modelos do rompimento do sofrimento do outro? Bom, se é isso que a gente se presta enquanto profissionais, em acolher, em ouvir a dor do outro, em certa forma construir aí, conforme a fala da Mariana, um esteio, um lugar para que esse luto possa se dar, esse lugar mesmo da escuta, do acolhimento, do cuidado, de tudo isso que a gente chama da ética, do cuidado. Bom, tudo que a gente vem fazendo para destituir o manicômio é para que essas pessoas tenham condição de ter um lugar para que isso aconteça, porque o manicômio não permite que isso aconteça. E pelo contrário, o que o manicômio produz é a heterogênese. Vamos fazer uma extensão para todas as instituições totais, voltando lá no Goffman, um velho e bom Goffman, para dizer que essas instituições todas, então, estão fadadas à produção de sofrimento. então, a nossa grande questão é olhar para essa trajetória da luta anti-manicomial no Brasil, e aí não só no Brasil, mas ver o que Basaglia fez na Itália, ver o que Franca Basaglia continua discutindo, porque está viva a esposa de Basaglia, continua trazendo uma discussão da maior importância, e pensarmos como é que a gente consegue de fato mudar. Que ainda que nós tenhamos um cenário ao longo desses anos muito positivo, conseguimos sim fechar vários manicômios, Minas tem aí uma história muito boa, ainda que a gente não tenha conseguido efetivar, mas eram 36 manicômios, hoje são seis ativos, alguns já com indicação do Ministério da Saúde para fechamento, mas para além disso, na discussão muito que Emiliano trouxe, quais são as lógicas manicomiais, ou quais são os manicômios mentais que a luta anti-manicomial está falando da destruição deles há anos, e que a gente precisa se atentar. Eu acho que não dá para a gente dizer que nós vamos inventar a roda, a roda já está inventada, já está rodando, mas como é que nós conseguimos produzir de fato? E aí eu acho que tem algumas sugestões, eu encerro minha fala, mas assim, uma que eu tenho estudado e veementemente trabalhado são com as novas formas de manicômios, que são as comunidades terapêuticas, como você mesmo, Ana Sandra, trouxe no início da sua apresentação, e a gente tem aí vários movimentos, hoje mesmo a gente viu circulando, acho que algumas pessoas viram da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, circulando que as comunidades terapêuticas são oriundas da reforma psiquiátrica, negativo, não são, nunca serão pertencentes ou dialogáveis, não sei nem se a palavra existe, mas não constroem diálogo conosco, por quê? Porque representam o retorno desse argumento já falido de que para cuidar de alguém, para produzir saúde, precisamos privar alguém de liberdade, não existe nenhuma defesa teórica na psicologia que garanta esse argumento e não existe no cuidado cotidiano que a gente produz, eu falo como profissional da ponta, uma resposta clínica efetiva que demonstre que privar alguém de liberdade é cuidar de alguém, então que a gente consiga de fato traduzir isso como uma prática de vida e não só para o outro, porque quando a gente consegue também libertar o outro, a gente também nos liberta, é muito mais interessante trabalhar no capso do que trabalhar dentro do manicômio, muito mais gostoso, muito mais agradável, então que a gente consiga traduzir isso numa proposta que é para a vida, lutar contra o manicômio é lutar contra todas as outras formas de segregação, então acho que a gente tem que trazer isso como algo visceral mesmo, então muito obrigado e continuamos a conversa. Emiliano, muito importante, eu nem sei se eu vou conseguir essa reflexão que vocês estão propondo de que a gente possa pensar que manicômios que nós temos produzido teóricos e práticos na nossa ação, na nossa prática cotidiana. Queria agradecer, gente, nós temos várias pessoas acessando as nossas redes, aí agradecer a presença da Jussara, do CRP6, o CRP da Bahia presente, através da conselheira Gabriela Matos, a nossa conselheira Marisa Helena também presente, Carol Serdeira, lá do CRP05, Ludmila Serqueira, tantas pessoas acompanhando nossa live. Queria passar, então, para o nosso segundo bloco de perguntas, lembrando que o CFP lançou em 2019, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Relatório de Inspeção Nacional em Hospitais Psiquiátricos no Brasil. Essa publicação, ela consolida o importante trabalho de campo, de imersão à realidade de vida do sistema público de saúde a pacientes psiquiátricos. Foram visitadas 40 instituições psiquiátricas em 17 estados das cinco regiões do Brasil. A ação traz impactos benéficos para muitos sujeitos que terão pela primeira vez suas vozes ouvidas pelas instituições, além de ajudar a refletir sobre o modo como o Estado brasileiro tem tratado pessoas em sofrimento mental. Aí eu queria voltar para a gente conversar um pouco com você, Mariana. Eu queria que você nos dissesse como a luta antimanicomial tem se articulado com outras lutas ligadas ao processo de descolonização tão forte aqui na nossa realidade brasileira. Muito obrigada. Nossa, mas altíssimo nível aqui as falas e a enunciação. Acho que o próprio Emiliano e Felipe responderam, encaminharam a resposta a essa questão tão importante. Quando o Emiliano fala que há um manicômio em nós, me parece que isso já traduz, já interpreta o que é a estrutura brasileira, manicomial brasileira. A independência no Brasil foi praticamente falsa, uma falsa independência, uma falsa libertação e essa ideia de que essa estrutura manicomial não está lá no hospital, mas está na nossa forma de laço e na nossa forma de produção de verdade, como disse o Emiliano, acho fundamental para responder essa pergunta. E o Felipe traz essa questão de ouvir a dor do outro como uma postura ética, da ética do cuidado que é o que permite, afinal, que a gente possa desconstruir inclusive essas novas formas de manicomialização, que é essa neoinstitucionalização da loucura a partir das comunidades terapêuticas. Então, eu queria aqui fazer uma homenagem a Danilo David Santos Lima, que faleceu de coronavírus na semana passada, aos 33 anos. ele era um médico negro que trabalhava numa UPA, num CAPES, e fazia mestrado profissional no IPUB, e que ele traz exatamente, eu acho que a gente poder trazer o nome dele e a singularização do que ele produziu na polis no momento como esse de tragédia, é exatamente onde se articula a luta antimanicomial e a questão da descolonização, que é a descolonização do pensamento, a descolonização também desse manicômio mental, que eu acho que nos estrutura a todos, aqui na nossa sociedade brasileira, que a gente tem que poder se perguntar como que a luta antimanicomial trata esse processo colonial violento, que, enfim, maltratou os nossos antepassados, enfim, tudo que é fruto da nossa cultura. Então, ele foi a primeira pessoa da família dele a ter diploma universitário, e ele foi discriminado no próprio fazer clínico um dia que ele foi atender um paciente na emergência e ele disse que não queria ser atendido por ele porque ele era negro. Então, quer dizer, ele veio a público, ele furou a bolha, ele foi na Rede Globo para contar isso e para dizer que ali naquele momento ele percebeu que ele era negro, quer dizer, ele não se sentia negro até ali, ele não se via dessa forma. Então, quer dizer, tem alguma coisa que é esse sofrimento que é dado pelo outro na discriminação e isso também acontece na loucura, quer dizer, o sujeito é tido como alguém inadequado para o convívio social e, portanto, ele é privado de liberdade. Então, toda a luta antimanicomial, como disse bem o Felipe, ela mostra que, de forma alguma, é preciso impedir a liberdade de alguém para poder cuidar de alguém. Então, o Danilo, nesse sentido, eu acho que é a nossa antiga, porque ele mostra o desejo de poder falar, de sair dessa condição de objeto e de silenciamento, que é o que se esperaria dele para a morte dele ser mais um na estatística ou menos um na estatística. Eu acho que a gente sofre dessa questão de não responsabilização daqueles que foram responsáveis pela colonização brasileira e foram responsáveis pelos períodos de ditadura que mataram tantos e tantos. Então, isso retorna nesse momento. tem uma generalização dos crimes, de um genocídio que a gente está assistindo e que a gente tem que se perguntar nesse momento como que a gente aprende com o processo da reforma psiquiátrica brasileira, que eu acho que, retomando um pouco o que eu disse naquela primeira fala, quer dizer, a gente aprendeu com o TAPES como ouvir a psicose, ouvir ali quando a alucinação, o derírio, elas diziam alguma coisa para a gente e era uma maneira do sujeito produzir a própria cura. Então, a gente tinha que aprender com os nossos loucos, digamos assim, e é isso que poderia transformar a gente e, portanto, transformar o manicômio em nós. Então, eu acho que, assim, gostaria de citar o Fanon, que é um psiquiatra também, mas que nos ensina o que é descolonização, que é um pensador africano e lutou pela independência na Argélia, ele diz que a descolonização se propõe a mudar a ordem do mundo, é um programa de desordem absoluta. E aí, de alguma maneira, o que foi que Basaglia fez? Se não instituir, quando ele institui o fim do manicômio. Então, o próprio Fanon diz que a descolonização não é uma mágica, é um processo histórico. Foi o colono que fez e continua a fazer o colonizado. A descolonização não passa nesse sentido desapercebida, ela diz respeito ao ser. Ela transforma espectadores esmagados em atores privilegiados. E o que fizemos ao ouvir? Os grandes que nos ensinaram de dentro dos manicômios, como o Bispo do Rosário, como a poeta Estela do Patrocínio, como o escritor Lima Barreto, Profeta Gentileza, se não permitir nos deixar afetar pela sua arte, que permitiu a nós entender como se saia de uma posição de objeto em função da sua cor, em função da sua condição social, sexual, ou mesmo da sua inadequação à norma, para que a gente não só produzisse uma mudança na estrutura do manicômio, na estrutura de qualquer ideia de tratamento do sofrimento psíquico, mas também uma proposta de transformar a sociedade. Porque o que a gente faz no CAPES e todos os consultórios de rua, no trabalho todo com as novas também formas de apresentação da loucura hoje, que são as compulsões, que são as passagens ao ato, enfim, é o quê? É a gente perceber que os sujeitos, nas suas andanças, nas suas formas de estar no bar, da esquina, de estar com a família, quer dizer, é com essas outras pessoas no laço que a gente precisou aprender a escutar para a gente poder entender que a mudança precisaria ser social, precisa ser coletiva e não apenas ali individual. Bom, acho que a gente pode continuar, mas, enfim, eles me ajudaram bastante a pensar nessa sua pergunta. É, Mariana, eu queria, assim, no meio da nossa live, agradecer muito a oportunidade de aprendizado com vocês, porque é impressionante como vocês têm trazido elementos tão novos para a gente pensar a perspectiva da luta manicomial. Gente, nossa transmissão, ela está acontecendo simultaneamente pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube, e aí a gente tem vários comentários vindo de outras redes também. Queria dizer para vocês que pessoas também que acompanham vocês têm se manifestado nas nossas redes para parabenizar, elogiar as falas de vocês, e aí são várias pessoas, seria difícil a gente falar de todos eles, mas dizer, mandar um abraço especial, tentar, assim, muito rapidamente a Alice Menezes, a Giovana Leme, o João Miranda, lá da UF, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a Miriam Queiroz, a Bruna Rezende, a Regina Célia, a Verônica Alves, tem alunos, meus alunos também participando, que bom, que bom, Gleice, que você está acompanhando, várias outras pessoas deixando comentários, enfim, muito bom a presença de todos vocês na nossa live. Eu queria só retomar, antes de passar, fazer a nossa próxima pergunta, porque eu acho que esse dado, eu sei que os nossos convidados acessaram, conhecem, enfim, mas acho que nos ajuda a pensar, sobretudo as pessoas que estão nos acompanhando, eu queria retomar ao relatório de inspeção nacional em hospitais psiquiátricos no Brasil, produzidos pelo CFP em parceria com o Ministério, para dizer que esse documento, gente, ele vai evidenciar, assim, graves situações de violação de direitos humanos, tratamento cruel, desumano e degradante, assim como indícios de tortura a pacientes com transtornos mentais nessa instituição. O relatório aponta que pelo menos 1.185 pessoas estão internadas em condição de longa permanência nos hospitais psiquiátricos brasileiros. 82,5% dos hospitais inspecionados mantém pessoas moradoras, havendo, inclusive, uma criança de 10 anos e uma idosa de 106 anos nessa condição. Ambas mulheres no mesmo hospital desses que foram inspecionados. O documento mostra que 52% das instituições inspecionadas em dezembro de 2018 foram inauguradas durante a ditadura militar no Brasil. 83% dessas unidades são privadas e a maioria delas sem fins lucrativos. Acho que esses dados servem de alerta, nos ajudam a pensar que o nosso desafio é retirar essas pessoas desses lugares e as reintegrar à sociedade da maneira mais digna que for possível. Ainda nesse escopo de atuação do Conselho Federal de Psicologia, está também a produção do relatório com os resultados da inspeção nacional em comunidades terapêuticas. Essa inspeção foi realizada em outubro de 2017 nas cinco regiões do Brasil. A inspeção envolveu o Conselho Federal, o Ministério Público e foi feita por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. As visitas a essas unidades revelaram uma série de violências e violações de direitos, entre elas o uso de castigos físicos, a provocação de liberdade, a violação à liberdade religiosa, trabalhos forçados e sem remuneração e até conduções à força por meio de uso de contenção física ou medicamento para a internação. É muito triste e grave poder dizer que esses relatos acontecem ainda hoje na realidade do nosso país. E aí, Emiliano, queria chamar você mais uma vez pensando que as profissionais de psicologia precisam se atentar para não ofertarem estratégias de cuidado em saúde mental que sejam invasivas. Você acha que é muito importante então que nós psicólogas e psicólogas estejam atentas porque em nome da proteção e do cuidado muitas vezes nós produzimos situações que violam o direito das pessoas e se em tempos de pandemia se vale ainda mais esse alerta para que a gente de repente tenha muito cuidado de não produzir caso haja essa possibilidade para que a gente não produza estratégias que possam invadir a vida e o limite e o respeito da dignidade das pessoas. Estou aqui desligando o meu microfone. Ok. Obrigado pela pergunta. Penso que assim como a manicomialização tem como marca essa produção de mentiras na tentativa de um discurso de verdade outra marca da manicomialização é a invasão. Então a invasão de corpos a invasão de casas de modos de pensar de modos de viver de ser característico também da manicomialização. Na forma de capitalismo no capitalismo em forma de neoliberalismo essa invasão ela ganha atributos muito peculiares. Então se a gente pensar nas tecnologias a gente está sendo invadido a todo tempo por um neoliberalismo de consumo que invade as nossas lives as nossas mensagens com propagandas de venda mesmo sem a gente querer. Tem hora que a gente se pergunta será que estou alucinando delirando porque eu pensei nisso daqui e apareceu o que eu pensei como que essas plataformas essa internet privada privatista e controladora ela sabe do meu pensamento então essa lógica que vai a partir de leituras de algoritmos capturando as nossas formas de pensar as nossas formas de comprar nossas formas de vestir de se relacionar porque não compreender isso como um modo de controle e se é controle é manicomial então se a gente não discutir as formas manicomiais característicos de um capitalismo numa forma de neoliberalismo que utiliza de uma linguagem tecnológica a gente também perde um pouco a mão dessa discussão mas no momento de pandemia que é o que você me perguntou Ana por ser evidente a urgência a emergência do momento a cilada da invasão ela fica muito presente então é muito fácil a gente invadir respeitar os direitos de pessoas de escolher pela escuta ou não é fundamental nesse momento então por exemplo nos hospitais de campanha como é que essa gama de psicólogas e psicólogos que necessariamente estão sendo contratadas para trabalhar nesses equipamentos nesses serviços do SUS é importante dizer isso que esses serviços são do SUS porque esses serviços estão sendo propagandeados como de um universo privado e de organizações sociais mas são serviços do SUS de verba pública como que a gente vai respeitar inclusive os trabalhadores e os usuários que estão nesses espaços pegando leve com essa dimensão de oferta de cuidado uma oferta de cuidado que muitas vezes não leva tanto em consideração a escolha do outro então o momento onde eu vejo a categoria ofertando aí algo quase característico de um assistencialismo é importante a gente perceber o risco desse tipo de oferta neste momento concluo isso dizendo que um conceito importante para a manicomialização é a de medicalização e medicalização muitas vezes é linkado de forma muito rápida ao medicamento em si há muitas formas de medicalizar inclusive através de terapias então se a gente não prestar atenção na forma de ofertar um processo psicoterapêutico a gente pode estar medicalizando ofertando psicoterapia pegando carona que muito rapidamente na questão da Mariana que é uma questão cara a mim a discussão anti-manicolonial que é algo que o movimento negro que é atento às dimensões manicomiais tem apontado que a nossa reforma precisa se tornar uma luta e uma reforma anti-manicolonial isso não vai bastar a gente mudar saber de uma referência ou outra epistemológica embora isso seja muito importante mas a gente tem que buscar mudar uma compreensão ética e isso passa pela descolonização de nós próprios então a reforma psiquiátrica ela precisa rever os seus pilares para ela deixar de ser colonial porque ela ainda é colonial e porque não colonializante então para que a gente possa perceber isso por exemplo se a gente não beber do panteão mitológico grego de Antígona que tem razão Mariana Danilo poderia ser compreendido assim mas Danilo também poderia ser compreendido num panteão mitológico Iorubá como por exemplo Oxumaré se Danilo for compreendido assim Danilo não morre Danilo é circular porque Oxumaré é aquela é aquela entidade do panteão mitológico Iorubá que tem uma serpente que propõe uma concepção de circularidade então o que Danilo deixa não morre não vai embora se transforma nos próximos que virão por último porque tenho aí menos de um minuto é importante se a gente pensar em Frantz Fanon a gente olhar para a história da reforma psiquiátrica francesa e também italiana e compreender que ela negou a presença de Frantz Fanon Frantz Fanon ele junto de François Tosquelles alguém que a gente discute muito e tem que continuar discutindo né escrevia junto as proposições artigos saberes etc e tal trabalharam juntos mudaram formas de cuidado e tratamento juntos mas curiosamente a gente sabe bastante sobre Tosquelles e muito pouco sobre Fanon o Blasaglia por sinal foi um bebeu muito da teoria fanoniana as concepções de Blasaglia não seriam como são se não fosse ele beber nas concepções teóricas de Frantz Fanon então nesse aspecto anticolonial a gente precisa assumir nós da reforma psiquiátrica que a gente engatinha e por sinal estamos bem devagar por ora é isso Obrigada Emiliano passar agora para o Felipe Felipe como a categoria profissional pode se respaldar em sua atuação frente ao novo e aí ao novo como como por exemplo essa situação de pandemia a gente tem recebido perguntas das pessoas que nos acompanham perguntando por exemplo como que a gente faz a ação de cuidar das pessoas que estão nesse momento isoladas e aí eu queria que você pudesse falar para a gente como que a nossa categoria como que as psicólogas e os psicólogos espalhados Brasil afora pode respaldar essa sua atuação frente a esse momento tão atípico peculiar que a gente está vivendo nesse momento agora Bom, muito bom eu acho que uma primeira questão e aí eu não acho não tem certeza a primeira questão que através de tudo que a gente está conversando desde isso que Emiliano traz da necessidade do reconhecimento do lugar na história por exemplo do Fanon a gente vai pensar a mesma coisa da Virginia Bicudo a gente precisa pensar também com relação aos modos como nós respondemos a esse lugar ao qual somos convocados e convocadas que é esse lugar do cuidado tem algo que você trouxe Ana que é perfeito que são os materiais que a gente produz então no campo técnico mesmo disso que o Merri traz a tecnologia leve e dura quer dizer do que a gente produz conhecimento como é que a gente pode acessar esse conhecimento então quando você traz os dois relatórios tanto de inspeção nacional dos hospitais psiquiátricos quanto das comunidades terapêuticas a gente está falando de 2017 nós estamos falando de 2018 2019 para dizer desse horror que continua aqui entre nós conosco então uma das talvez das primeiras respostas que a gente pode dar é colocando isso em questão e aí o que que esse momento o que que a pandemia de certa forma fez auxiliou nesse questionamento porque se nós tínhamos então todo um discurso de verdade como diz Emiliano aí pronto né e cheio de verdades por aí isso está por terra né acabou de cair está caído né assim porque e aí o que que faz com esse tanto de verdade se a gente tem que ficar se cuidando dentro de casa protegendo os nossos e a nós mesmas e aos outros né assim então coloca-se pra nós algo que me parece que estava um pouco perdido que é a necessidade de uma responsabilidade que está completamente atrelada à ética né a noção de ética ou a definição de ética uma responsabilidade conosco e com o outro e aí um dos primeiros passos eu acho é esse buscar o que a gente já tem produzido né eu vou repetir uma fala a gente não está inventando roda a gente tem alguma coisa já produzida e a gente precisa conhecer isso pra não achar que a gente está fazendo grandes né inovações e entrar num campo aí de uma certa né assim de um narcisismo que né é um pouco perigoso e aí então conhecendo o que nós temos como é que a gente constrói isso juntos né o grande nome aí da mídia digital é compartilhar né compartilhar isso e aquilo bom a gente pode compartilhar né o que a gente produz de conhecimento e a gente pode compartilhar cuidado né práticas de cuidado como que essa coisa da pandemia trouxe um convite a gente quebrar um pouco né mexer um pouco a posição e aí eu acho que tem um lugar que é assim não é necessário a gente olhar só pela perspectiva do quanto que está sendo ruim tem alguns pontos que estão ruins sem dúvida mas a gente também pode dizer de coisas interessantes sem dúvida eu vou dizer eu tenho um filho de quatro anos e eu estou vivendo com ele tempos que eu não vivi né nesses últimos quatro anos passados então eu não sei se tudo é tão ruim e aí a partir daí a gente pode começar a quebrar esses manicômios né porque pra eu estar fazendo a quantidade de coisa que eu fazia alguém tinha que estar com ele quem estava com ele a minha companheira né e aí assim saiu uma pesquisa agora recente né o quanto que a produção dos homens aumentou no campo acadêmico e das mulheres diminuiu isso diz alguma coisa e diz um manicômio que está instituído que tem funcionado há um tempo né e que a gente precisa pensar a gente precisa colocar isso em pauta né gente vocês me perdoem tá tendo uma variação porque meu celular acabou de dizer que a bateria tá descendo então eu tô com o carregador ligado mas tá tudo bem então se a gente não coloca esses manicômios que a gente tá neles e a gente reproduz eles né o manicômio do patriarcado o manicômio do machismo o manicômio da misoginia o manicômio do racismo se a gente não coloca isso em pauta muito dificilmente nós vamos conseguir andar com pandemia sem pandemia né mas eu acho que o primeiro ponto é a categoria e aí a sociedade também obviamente né a gente não produz nada só pra categoria mas categoria e sociedade que recebe os trabalhos da psicologia mas como que a gente pode conhecer o que nós temos já produzido então quando alguns críticos né vem dizer de que a gente fala a mesma coisa há muito tempo com os relatórios tão aí super recentes né 2017, 2018, 2019 pra dizer o horror que os hospitais psiquiátricos continuam produzindo as comunidades terapêuticas a mesma coisa e por aí vai se a gente for fazendo esse tema prisional também teremos algo né relatos bem próximos ou seja nós precisamos pensar é como é que a gente produz saúde a partir do caos ou daquilo que nos coloca de certa maneira num lugar incômodo né e aí esse ponto ele é fundamental porque o convite tá posto pra todo mundo não tá posto só pra categoria né ou pra sociedade que recebe nosso trabalho mas pra ambos e aí a gente precisa então pensar como é que a gente constrói os canais as pontes os diálogos né o caminho né como diz grande Guimarães Rosa lugar da travessia né era isso obrigada Felipe eu acho que a fala de vocês vai trazendo assim muitas luzes inclusive pra várias perguntas que tem chegado pra gente né é vocês vão apontando de que a gente não tem não tem nada escrito pronto mas a gente também não tem que inventar roda o movimento é de produzir saúde a partir daquilo que de repente já tá aí que a gente pode olhar com esse olhar mais mais crítico vamos dizer assim e aí eu queria passar pra vocês assim eu queria tem várias perguntas chegando que a gente não vai conseguir dar conta mas eu queria tentar fazer uma rodada rápida assim com a Mariana Emiliano Felipe porque por exemplo como a gente trouxe a live pra discutir essa questão nesse período aí de pandemia e aí eu super concordo com você Felipe independente de pandemia ou não acho que tem uma coisa de uma atitude que é preciso ser tomada que tá para além da pandemia mas aí tem várias pessoas fazendo perguntas e uma pergunta duas perguntas que talvez fosse importante e quem sabe vocês pudessem nos ajudar juntos a Regina Zanuto ela pergunta assim a Regina gostaria de sugestões e aí com as falas de vocês acho que essas sugestões são super importantes sobre o que devemos fazer para as pessoas que estão em profundo sofrimento a Regina usa a palavra assim tem pessoas que estão literalmente surtando nesse momento de pandemia Felipe aponta ali que também tem os aspectos positivos a ideia de que talvez o seu filho Felipe vai sentir muita saudade de você quando a pandemia passar porque eu tenho visto muito esse processo de relações também de muita aproximação entre pais e filhos mães e filhos que eram situações mais terceirizadas quando a nossa rotina estava posta de um jeito que nós estávamos mais acostumados e aí a Yasmin ela pergunta sobre a luta antimanicomial como que pode ser feito para que se possa proteger em tempos de covid as pessoas que estão em situação de internação então queria rapidamente se vocês pudessem começando pela a Mariana o Emiliano e o Felipe o que a gente poderia dizer para nossos internautas que acompanham e tentei sintetizar um pouco nessas duas questões Mariana a gente pode inverter a ordem eu queria ouvir eles antes tudo bem meninos então a gente começa com o Felipe pode ser pronto tá bem se for tranquilo para o Emiliano então vamos lá então a primeira pergunta mais ou menos assim o que a gente deve fazer com as pessoas que estão em profundo sofrimento eu penso que a gente vai ter que trabalhar como sempre essa grande delicadeza do nosso trabalho no um a um obviamente pensando num todo nos localizando nesse todo a gente não está apartado disso tudo a gente está junto e misturado né mas como que a gente pensa individualmente a produção do cuidado daquela pessoa que ali está né então é uma amarração eu como sou trabalhador de ponta vou trazer alguns exemplos semana passada eu tive uma demanda que era de uma pessoa reclusa em casa respeitando ali então isolamento mas com quadro de sofrimento muito severo e aí eu não estou trabalhando no município né eu não estou indo porque eu faço atendimento clínico né então não dá para manter a mesma lógica então eu estou fazendo por telefone os atendimentos mantendo né e aí eu então faço um contato com a assistência social para que eles organizem né uma visita e aí possam trazer um relato de como é que aquela pessoa está e aí isso foi feito em parceria com a gente né as agentes comunitários de saúde e aí a gente vai construir assim como a gente faz né na média complexidade nos CAPS um projeto terapêutico para aquela pessoa naquelas condições então assim não tem um manual uma resposta uma resposta pronta né muito linda né e romântica de como que a gente vai produzir cuidado para as pessoas em como a gente está vivendo a gente vai ter que analisar o caso a caso para ver a necessidade que é né e ver até os riscos que a gente se coloca que nessa discussão da produção de cuidado uma das questões que a gente tem que ter sempre como lugar é como é que a gente não coloca o outro em risco né e no caso do que a gente tem vivido com relação a Covid-19 isso fica muito delicado né ainda que nós tenhamos todos os cuidados eu ser um potencial vetor mantendo uma lógica do que a gente chamava de normalidade do que eu fazia assim o risco que eu coloco as pessoas é muito grande né pela quantidade quantidade mesmo de pessoas diariamente né pensando em dinâmica SUS então eu acho que é trazer para o um a um mas isso no coletivo ou seja a discussão né do caso do cuidado da produção de saúde precisa ser coletiva né então acho que é um pouco isso eu vou tentar ser breve né porque eu quero também ouvir os colegas com relação à proteção em termos de Covid para as pessoas internadas olha tá circulando aí né assim uma um projeto né 340 de 2020 com relação a manutenção né das pessoas privadas de liberdade em comunidades terapêuticas privadas de liberdade em comunidades terapêuticas mesmo com a pandemia né que elas sejam então mantidas em privação de liberdade bom o que a gente tem visto né acabou de sair aí um projeto colocado pela deputada Érica Cocay na Câmara dos Deputados trazendo a derrubada desse projeto né para que nem é um projeto se não me engano é eu acho que é não é uma medida enfim mas é o que está acontecendo foi colocado é e que a Érica Cocay traz então o projeto para a derrubada disso por quê? as pessoas que estão internadas elas precisam ser retiradas da internação não tem outro caminho por quê? porque a aglomeração está colocada não é possível e aí eu vou retomar a fala da Ana Sandra quando ela cita o relatório Nacional de Inspeção em Comunidades Terapêuticas de 2017 eu pude participar assim como dos hospitais psiquiátricos né e o que a gente vê é que não é possível fazer controle de aglomeração das pessoas separar cada pessoa num quarto conduzir adequadamente um cuidado em que leve em consideração todos os riscos colocados no que é a contaminação da covid ou seja essas pessoas precisam ser retiradas da internação toda discussão que a gente tem que fazer então é qual que é o ganho daquela pessoa estar internada e qual que é o prejuízo dela estar facilmente nós levantaremos que os prejuízos da manutenção da internação são muito maiores com covid ou sem covid do que mantê-las lá agora com a pandemia obviamente com covid isso aumenta radicalmente eu acho que a gente é fácil de constatar como que a seriedade do que a gente tem vivido enquanto sistema enquanto lógica asilar no Brasil né assim eu acho que a gente eu gostaria muito de dar isso como voto vencido e falar não temos mais que discutir internação ou não das pessoas que estão em sofrimento por uso de alguma substância ou por sofrimento psíquico mas está longe e a gente precisa superar isso de uma vez por todas né com os dois manicômios o mental e a partir daí os físicos que a gente vem produzindo acho que é um pouco por aí Obrigada Felipe vou passar para Emiliano triste sociedade em que a gente tem que discutir o óbvio né Felipe Emiliano está com você Eu vou tentar ser bastante breve sobre a discussão mais epidemiológica em torno da muita entre aspas internação dentro das próprias casas isso tem mostrado como isso é ansiogênico para muitos de nós então não é à toa que a luta antimanicomial visa e propõe encontros territórios abertos não só obviamente que respeitando o tempo dessa pandemia mas não é à toa que a gente é contra toda e qualquer internação não no caso de uma pandemia mas as internações enquanto concepção ética e política é isso Obrigada Emiliano Mariana agora com você eu fiquei muito eu fiquei muito mais confortável de ouvir os colegas porque eu estou assistindo uma aula para mim inclusive eu estou vivendo um processo nesse momento de antimanicomialonização manicomialonização o Emiliano me ensinou agora então revi a minha posição o Danilo é nosso orubá e eu venho trabalhando num processo de descolonização da psicanálise inclusive da própria prática psicanalítica a gente sabe que é muito criticada de uma postura às vezes até por vezes elitistas e isso eu acho que tem muito mais a ver com a prática dos psicanalistas do que propriamente da psicanálise na sua ética eu acho que a morte justamente o Freud com conceito de função de morte ele traz para a gente que a morte está em todos nós junto com o Eros com o Amor e aí para responder as questões fundamentais que foram colocadas que eu concordo totalmente com o Felipe a gente nunca vai poder falar para todos mas a gente generalizar o que fazer diante de alguém que está sofrendo e nesse momento quem não está sofrendo nesse momento é porque enfim está com uma resposta maníaca ou uma resposta completamente alienada bem não dá para saber mas certamente é uma defesa porque de fato o coronavírus coloca todos nós numa situação de não saber o que vai acontecer e sequer continuaremos vivos cada um de nós então eu acho que é muito importante que a gente possa mais do que nunca dar valor à palavra a palavra de cada um e por isso eu vou ao singular e à palavra então eu vou trazer aqui uma coisa que eu esqueci de dizer que eu acho que era o mais fundamental e às vezes o mais importante a gente esquece então assim as últimas palavras do nosso querido Danilo do nosso Orubá foi ele era médico ali e ele ficou virou paciente ali internado não no manicômio mas no hospital ele que também era da luta antimanicomial ele que também trabalhava no Capes e ele disse a última palavra dele foi que ele queria adotar dois filhos com o esposo dele e que ele queria não estar ali com o paciente ele queria melhorar logo para ele poder trabalhar e salvar vidas então quer dizer ele que estava ali vivo no seu desejo e continua vivo para nós mostra que a morte pode trazer dependendo da palavra que ela traz entre duas mortes que é um pouco que a Antigona também nos ensina se a gente puder também retomar de outro ponto talvez considerando uma desconstrução desse eurocentrismo que é patriarcal que é colonial que é capitalista quer dizer o capitalismo não vem sem eurocentrismo mas que nos ensina que o espaço do desejo é o espaço entre duas mortes a morte do irmão que enfim não podia ela não podia enterrar ela não podia homenagear que é o que todos nós estamos vivendo seja porque temos algum parente próximo seja porque porque o nome do Aldir Blanc não é citado pela ministra da cultura né sequer citado né mas a gente também né enquanto civilização né é tomar em mãos o que que é a palavra né e aí pra trazer assim uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu escuto com uma analisante minha ela que pegou coronavírus e que tava num CAPES no centro de assistência social onde era CAPES 3 e tinha uma pessoa internada né entre aspas porque a gente pode também produzir internação dentro do CAPES dependendo de como a gente faz ela questionava exatamente isso né a equipe que tava mantendo né o rapaz lá é o que que a gente faz com ele né assim o que que a gente faz porque a equipe começou toda a pegar coronavírus tava tendo uma dificuldade ali de entender a proporção e a importância de usar a máscara de ter mais cuidado né até com os profissionais e quando se perguntou pra ele afinal o que que a gente faz né eles de fato né diante desse trabalho antimanicomial que é do CAPES perguntar pro próprio sujeito o que que a gente faz porque eu acho que a responsabilidade precisa vir compartilhada e aí isso que o o Felipe falou da ética enquanto responsabilidade é não é porque o sujeito né enlouqueceu que a palavra dele não tem valor muito pelo contrário que ele possa decidir naquele momento e ele disse o seguinte olha eu tô aqui protegido porque eu não vou pegar coronavírus porque eu não saio daqui não volto vocês é que estão pegando ônibus então assim vocês é que podem trazer o coronavírus pra mim então afinal de contas o que que a gente faz né a gente enfim vai retomar aquela loucura da minha família ou a gente vai ficar numa situação onde eu posso ser morto pela equipe então assim quando ele coloca isso acho que a equipe toda se recoloca e começa a fazer um trabalho com a família né então enfim é claro que isso não responde né mas isso encaminha um pouco a lógica ética da ideia de o que que é escutar e o que que é produzir uma transformação em nós na medida que a gente escuta o outro acho que de tudo isso que vocês foram colocando vocês falando e é muito é muito impressionante eu queria dizer assim pra vocês de verdade o quanto a fala de vocês tira a gente de um lugar comum e nos coloca pra pensar queria agradecer a vocês profundamente por isso e aí vocês falando e eu me lembrando que parece que o que vocês do que vocês disseram o que fica pra mim é aquela frase que a gente repete tanto nada de nós sem nós que a nossa atuação nunca seja uma atuação que exclua a escuta a escuta interessada do outro a participação efetiva do outro num processo que é muito mais dele do que nosso e aí sem essa nossa supremacia daquele profissional que sabe das coisas e que tá ali de cima pra baixo pra colocar o que que vai ser feito o que que tem que ser feito então esse movimento de escuta é extremamente importante bom gente a gente já tá se encaminhando pro final da nossa live né aí eu vou abrir pra vocês fazerem as considerações finais mas queria só frisar rapidamente que eu sempre gosto de chamar atenção nas nossas lives que é a importância da produção das referências técnicas que estão disponíveis para ajudar na nossa atuação e aí eu tô falando do CREPOP e tô falando agora especificamente como a gente tá falando sobre luta antimanicomial de uma referência nossa que foi lançada lá em 2013 vai entrar em processo de revisão inclusive que é a referência técnica para atuação de psicólogas no centro de atenção psicossocial os CAPES que como a Mariana já colocou né eles surgem aí como parte da estrutura de cuidado e atenção em saúde mental na rede pública em substituição aos hospitais psiquiátricos né os chamados de hospícios e manicômios e introduz então uma lógica de cuidado voltada à autonomia e integração dessas pessoas com a sociedade no contexto da reforma psiquiátrica os serviços substitutivos eles devem ter a missão de superar o paradigma manicomial além disso eu sei que essa live de hoje é para debater a luta anti-manicomial mas não posso deixar dizer que hoje também é dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e aí queria avisar para vocês assim quase que em primeira mão que o CFP vai lançar ainda esse mês as referências técnicas para atuação de psicólogas e psicólogos na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual e aí queria Mariana Emiliano Felipe eu quero assim mais uma vez agradecer a imensa contribuição que vocês trouxeram hoje né assim isso de produzir na gente a possibilidade de sair do lugar comum e querer refletir sobre várias várias coisas que estão dadas né a psicologia ela tem tantas frentes de atuação tantos desafios tantos compromissos com a saúde da população e essa comunicação essa disposição em pensar as questões propor estratégias de atuação e principalmente propor possibilidades de reflexão para que a gente possa sair do lugar comum ela é profundamente rica e agora eu queria passar para vocês para que vocês possam fazer as suas considerações finais vou deixar para vocês escolherem quem quer ser o primeiro já que eu estava ali muito fazendo quem vai ser o primeiro então Mariana Felipe Emiliano quem se oferece eu acho que respeitando o rodízio eu ainda não iniciei posso fazer quero agradecer em especial a todo mundo que está assistindo né que está aí conectado acho que esse é um horário que pega ali ainda os equipamentos abertos espero que esse bate-papo nosso possa ficar aí e possivelmente ficará porque tem esse compromisso do Conselho Federal de Psicologia em deixar o conteúdo disponível para acesso em qualquer tempo então tenho certeza que esse conteúdo não será diferente então fica aqui o meu agradecimento a única ponderação que eu quero fazer é que num regime de verdade obviamente que essa contribuição afrodiaspórica que eu fiz ali no comentário a importante provocação da Mariana de uma da dimensão decolonial ou pós-colonial ela serve mesmo como um comum da diferença até porque se for para a gente sair de um eurocentrismo para entrar num afrocentrismo novamente é uma outra produção de verdade é uma outra dimensão única e minha primeira fala foi denunciando justamente o risco dessa dimensão unipolar então em modo algum se me fiz mal entender peço desculpas mas não era essa compreensão de uma substituição de um saber por outro muito pelo contrário a crítica não a Mariana mas a dimensão eurocentrada é o valor que tais epistemologias por serem europeias por serem uma psicologia que é uma ciência de um universo feminino branco tem na sua imensa maioria autores homens europeus e a gente está na América Latina com uma grande gama de psicólogas mulheres e negras e a gente está aí estudando homens brancos europeus nenhuma crítica à teoria desses homens brancos europeus mas é porque que a teoria das mulheres não brancas e não europeias se faz tão desconhecida a nós nesse sentido finalizo mesmo agora com a frase bem lembrada do Alde Blanc pela Mariana que é o Brasil com Z não merece o Brasil com S o Brasil com Z está matando o Brasil com S muito obrigado Obrigada Emiliano Felipe Está bem Bom eu queria agradecer radicalmente acho que é um espaço assim formidável a gente está aqui produzindo e dizer que sigamos eu sou muito fanático com a obra do Guimarães Rosa e essa coisa da travessia ele traz sempre isso a gente não precisa ficar tão preocupado de onde veio ou para onde vai mas assim como nós estamos no caminhar e aí eu tenho pensado nisso vivido isso na radicalidade e acho que muitas e muitos de nós também vivemos isso a expectativa demais de até onde vamos ou até onde não vamos talvez nos coloque numa angústia naquela coisa que incomoda que a gente cuide da travessia dessa construção e é isso me coloco à disposição foi um prazer muito obrigado beijo Obrigada Felipe Mariana agora é com você Muito bom isso aí que o Emiliano falou assim no final porque tem qualquer coisa desse lugar de privilégio que a gente tem que estar sempre atento que tem a ver com o epistemicídio que tem a ver com aqueles saberes que a gente não considera como lugar de conhecimento para a gente poder avançar e aí nesse sentido eu acho que tem alguma coisa do feminino também que nos ensina a não ter que se apegar às verdades pré-estabelecidas e um certo fazer que eu acho que nesses tempos a gente em casa mais perto também das crianças mais perto das famílias que a gente trabalha tanto hoje esse capitalismo consumista consumismo do tempo uma outra relação com o tempo se é que a gente está conseguindo ter talvez não mas enfim que a gente soube está sabendo que aumentou o índice de feminicídio de uma maneira inacreditável então a gente além da questão colonial que estrutura nossa sociedade a gente tem uma sociedade altamente também machista misógina então essa violência ela está em todos os campos e aí eu acho que essa ideia da verdade como que a gente exerce a nossa palavra porque a gente sempre institui uma verdade a verdade do sujeito mas a questão eu acho que hoje vocês me ensinam é assim como que a gente pode se valer de desconstruir alguma coisa prévia a partir da escuta do outro e aí eu queria trazer a fala de uma indígena a querida cacique uma guacambeba que vem fazendo um trabalho interessante conosco nós da Universidade Popular dos Movimentos Sociais eu gostaria muito que vocês conhecessem esse trabalho que é um trabalho proposto pelo Boa Ventura de Souza Santos num processo ele eurocêntrico português vem ao Brasil e justamente propõe que as universidades estejam numa posição de desconstruir o que são as suas epistemologias e aprender com as epistemologias outras de saberes tradicionais de países periféricos de países que não são considerados a sua estrutura de poder que domina então quem é dominado é aquele que muitas vezes é quem tem alguma coisa a nos ensinar principalmente num momento em que tudo vira de cabeça para baixo a gente está pandemonizado e a gente sofre uma recolonização do Brasil então eu acho que vou terminar com a fala dela a Semoyutar é uma palavra que ela diz que a gente para os indígenas nós somos parentes na dor então alguma coisa se articula de uma transferência de um vínculo de amor mesmo frente ao vínculo de eros vínculo de amor frente a esse tanatos a essa destruição toda então se a gente puder fazer desse outro que a gente escuta parente a Semoyutar nossa gente eu nem tenho palavras para agradecer a vocês mas queria para a gente finalizar esse momento fazer alguns informes destacar que diante da pandemia o CFP e todo o sistema conselhos de psicologia a gente tem tentado apresentar a categoria um conjunto de informações e orientações para uma atuação profissional que esteja ali um pouco mais segura um pouco mais respaldada todo esse material está disponível em uma página criada especialmente dentro do site do CFP você pode acessar pela home do site e a gente acredita que assim essas orientações essas informações podem ser acessadas de maneira mais fácil e mais ágil queria dizer que a gente tem feito processos muito intensos de visitar nossas regulamentações resoluções para tentar melhorar facilitar o acesso de psicólogas e psicólogas nesse momento difícil e aí queria ressaltar as mais recentes resoluções publicadas pelo CFP a 4 de 2020 que regulamenta que faz ali algumas alterações na resolução 11 de 2018 da regulamentação de serviços online é importante observar a gente já tinha feito a regulamentação antes em 2018 mas agora em 2020 precisou fazer uns acertos porque obviamente ninguém nunca fez previsão de que a gente iria viver um momento como esse e a resolução 5 de 2020 que ela autoriza requerimento de inscrição de pessoas físicas e jurídicas de forma online para facilitar o processo para as pessoas que precisam fazer suas inscrições e nesse momento os conselhos regionais estão funcionando de forma remota fechados fisicamente essas e outras novidades vocês encontram no site do CFP que aparece o tempo todo aí na transmissão da nossa live nós já estamos preparando a nossa próxima live em breve a gente vai divulgar para que a gente possa somar o maior número possível de profissionais de psicologia nesses debates queria pedir para que vocês acompanhassem nossas redes sociais hoje a gente chegou no Instagram a marca de 250 mil pessoas que seguem que acompanham que se atualizam queria agradecer a gente já tem um número maior que esse no Facebook agora a gente atingiu essa marca no Instagram então queria agradecer a vocês esse é o nosso papel esse é o nosso trabalho de ajudar nesse processo de orientação dizer que o CFP está o CFP e todo o sistema conselho de psicologia destacar aqui a presença dos 24 conselhos regionais dos nossos funcionários que estão bravamente trabalhando de maneira remota a gente sabe como isso é difícil então meu agradecimento público a todos os nossos funcionários que faz com que esses momentos sejam possíveis e de novo de verdade muito obrigada a vocês pelo aprendizado de hoje espero que muito em breve a gente tenha a oportunidade de repetir momentos como esse e aí quem sabe já em momentos presenciais em que a gente possa dar um afetuoso e caloroso abraço de pessoas que se gostam se respeitam se querem muito bem e de mim que sou uma profunda admiradora de vocês três muito obrigada pela presença de vocês aqui e obrigada a todos os profissionais as psicólogas psicólogos aos nossos estudantes de psicologia a toda a sociedade que nos acompanha o meu muito obrigada um bom final de tarde a todos e que todos nós possamos estar bem a todos e que todos nós e que todos nós não temos a todos e que todos nós não temos e que todos nós a todos não temos 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 a todos e que todos nós